Oi gente, sou o Nicolas, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje, eu vou trazer as vaquinhas Estavam nesse pasto, eu vou trazer estocado, né Pro outro Por quê? Porque lá já tá acabando o pasto de novo e aqui já tá aumentando E ali também tá muito apertado pra elas E tá começando a agiar, aí eu tô com medo Aqui na minha região, tá começando a agiar E esse, agiou hoje até Então eu tô com medo de perder aquele lê Daí eu, pra mim não perder, eu vou trazer eles aqui Porque ali já tá, eles já comeram muito E aqui tá o poço, né A garagem, nós empedramos no último vídeo Eu coloquei o caminhão aqui, mas eu vou tirar ele Pra gravar o vídeo pra vocês, não tem que bater 20 likes aquele vídeo Esse daqui também é a meta de likes desse vídeo, que é 20 likes Então já vai me ajudando, compartilhando o vídeo Me seguindo Compartilhando com os amigos, com a sua família Com todo mundo, porque me ajuda muito Então vamos lá É, eu vou pegar aqui e vamos tirar as aqui Eu soltei elas aqui, elas já espalharam, né Esse daqui era a silagem do que a gente fez Sobreu só isso Então eu vou tirar eles aqui, porque elas já estão loucas pra sair Eu tô soltando e eles já sabem o caminho, eles já estão indo Tô saindo essas daqui já Azulzinho já tá aqui Tô indo embora Aqui vai demorar pra elas voltarem, porque tá ruim O prazo, mas lá tá melhor Então vamos lá Elas estão vendo o bezerrinho porque eles não viram hoje Que eu não tirei ler deles, como eles já iam vir pra esse pasto mesmo Eu vou tirar depois A voz Mrrrr 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 Mrrr Mrrr Mrrrr Mrrrr Mrrr Mrrrr Estou entrando desesperados aqui, olha. Porque ela estava ruim, eu passo para elas, tadinhas. Mas... Chegaram aqui no pasto, agora elas vão se acostumar aqui. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, tchau.